Este é o DVD Retrático Pioneer AVH-P6380BT. Além de leitor de CD, DVD, USB, cartão SD, tem um receptor Bluetooth para ligações telefônicas. Neste modelo testado também pode ser enviado música através do outro receptor Bluetooth na entrada auxiliar. Este modelo é montado no Brasil, mas tem todas as características dos importados, como seis saídas RCA e outras conexões de acessórios de vídeo e GPS. A iluminação RGB possibilita customizar a iluminação dos botões, escolhendo entre 112 cores disponíveis, para combinar com o painel do carro. Também é possível colocar uma imagem de fundo na abertura e na tela de proteção, através de um arquivo JPG, feito download do cartão USB ou do cartão SD. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Boa tarde. Seus créditos expiraram. Evite o cancelamento do seu número efetuando uma nova recarga até o dia 6 de junho. Boa tarde. 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 Tchau. 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 Boa noite. Tchau. 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 Boa noite. Tchau. Tchau. Sancelamento do seu número, efetuando uma nova... Para desligar o modo demonstração, é só pressionar o botão no centro por 3 segundos.